Ministro, boa noite. Tudo bem, Jânio? No seu discurso de posse, o senhor falou que uma das suas missões no Ministério era pacificar o agronegócio. A gente está no quinto mês de governo e tivemos aí, tem uma CPI aberta no Congresso agora, tivemos uma série de invasões em abril e teve o caso da AgriShow, que o senhor entendeu que foi desconvidado pela organização da maior feira do agronegócio do país. O senhor acha que o senhor conseguiu avançar no seu desejo de pacificar o agronegócio? Em que medida? Olha, eu acredito que é um trabalho persistente, nós temos que reconhecer que o Brasil saiu da eleição muito dividido, os números da eleição mostram isso, em especial o agronegócio. E nós respeitamos a manifestação pública de cada um, desde que faça dentro dos limites da lei, no período eleitoral. Consegui sim, avançou muito o diálogo, praticamente todas as entidades representativas de classe já foram recebidas no Ministério da Agricultura, tive diálogo sabendo os seus problemas, as dificuldades, para que a gente possa buscar soluções e políticas públicas que venham atender os setores. Não é diferente na questão de busca, por exemplo, de pacificar essa questão da reforma agrária, com diálogo, com respeito, entendendo os dois lados. É muito diálogo, muito trabalho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar. No caso da AgriShow, eu acho que foi muito mais uma questão que o presidente, o ex-presidente da feira, se deixou levar, se deixou envolver pela quebra do protocolo, não se percebeu que estava se deixando envolver por questões políticas, mas que para mim é caso superado. Inclusive o próprio governo agiu, fortalecendo a comercialização de equipamentos, liberamos linha de crédito na hora de 2 bilhões de reais, numa nova linha dolarizada, que foi prontamente acatada e pega pelo setor. Em um dia, tomaram esses recursos. A partir da movimentação, durante a AgriShow, que as vendas estavam indo bem, nós liberamos um suplemento do plano safra atual, um complemento do plano safra atual, da hora de 200 milhões de reais. Um esforço total do governo, neste momento, para poder disponibilizar, então, algo em torno de 8,5 bilhões de reais para pré-custeio, custeio e investimentos. Isso está chegando nos bancos agora, passou por toda a recomendação, soube hoje, que já saiu da PGFN, então vai chegar nos bancos até chegar no novo plano safra. E é com isso, com muito trabalho que a gente vai superar e fazer um Brasil mais equilibrado, do digálogo. Aí, depois de 2026, cada um escolhe seu candidato com total liberdade, que graças a Deus que nós vivemos numa democracia.